A família é claro! Ah, qual é? Eu não preciso mentir pra vocês. Ia ser ótimo pra ela, né? Acho que eu vou. Deixá-la de castigo só de a viagem e depois deixar ela ir. A viagem é bom pra todo mundo. O que é a relação? O que é a relação? Eu vou receber o que está pilotando agora. Onde está melhor? Eu não pedi a posição? Batman, responda. Pode me ouvir. E com isso eu quero dizer que quando a Alex viaja é bom pra todo mundo. Você tá certo? Eu vou ter uma conversinha com ela. Ela precisa cair na real e aprender que o seu comportamento não é aceitável em nenhuma parte da rua. Comandante, invadiram o nosso perigo. Queria evitar isso. Envie nossas forças de contenção já. Queria citar isso. Seu comandante, nós lhe pedemos isso, que zico. Ao seu comando. É preciso alagrejar ao seu comando. Tô começando a gostar desse lugar. Com essas palavras ao contrário, fica bem mais fácil prestar atenção só nas gravuras. Caramba, olha esse pessoal faminto e com dinheiro. A minha máquina de lanches vai fazer uma fortuna. É, vai mesmo. Tudo aqui é tão gostoso que eu não sei o que escolher. Será que tem um botão que diz todos acima? Ah, escuta. Você tá atrapalhando a fila. Pega logo. Esse salgadinho de bacon frito, sabe? Você adora. Eu adoro salgadinho de bacon frito. Quando você fala, você tá certa. Dá até medo, Harper. Eu tô sempre certa aqui. Dá até medo, Harper. Eu tô sempre certa aqui. Tá fazendo o quê? Chão pôndano. Você disse que dá medo? E aí, como é que tá a mamãe do espelho? Maravilhosa. Todo mundo come as comidas da sua máquina. Maravilhosa. Ela tá comendo a sua cara disso. E aí, vida boa. Acordam comigo? Tudo é perfeito pra todo mundo. Eu devia ser a rainha de tudo. Não tem que perguntar se concorda, porque eu sei que sim. Eu sei que sim, é tudo. Encontrei isso na questão. Cadê ela? Harper! Cadê a cadela, Harper? Harper! Alex, Harper! Alex Margarita Russo, ou você sai daí, ou... Harper, Alex. Só é gachicha. Sai daí agora. É tudo sem ele. Eu entro aí, te pego. Tô lando de ainda em perro. Ditando dentro de mim agora. É tudo sem ele. Alex Margarita Russo, ou você... Alex Margarita Russo. Entendeu? Como você lhe pediu? Sai daí, ou entro aí, te pego. Sai daí, entro, te ensino, já entra em perro. O que é isso? E as coisas são? Rápido, Harper do Espelho. Faz alguma coisa. Eu não quero voltar. Rápido, rápido. Rápido, espelho. Agora é tudo... Dando... 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 Então tá. É, então tá. É, isso foi tão certo... Que até embrulhou meu estômago. Ah, foram essas batatas ali? Uma história de Deus. Como? Eu descobri como! É, eu também descobri. Que alguém aqui, eu sabe tudo. Já sabe o que ele... Para consertar o espelho quebrado, você só tem que pegar os pedaços quebrados e... Olha... Colar novamente. Quê? Então se consertar o espelho quebrado, você só tem que pegar os pedaços quebrados e... Do mesmo jeito que se consertar o espelho quebrado. Mas é uma bobagem. Poxa, que ótimo. Se a gente trabalhar junto, rapidinho a gente pega a Alex. Ah, já, 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 meninas. Segurança primeiro. Vamos lá, coloquem as luvas de segurança. Por segurança. Ah, pronto, pra me temar os carros. Mãe. Eu não posso permitir isso. Se você for fazer isso com cada pedaço, a gente vai morrer aqui, filho. Já sim, eu não estou me admirando. Eu estava estudando esse pedaço para conseguir saber como é que os outros são. É um bom pedaço. Caramba, assim, o que aconteceu com você? Hum, eu não consigo parar de comer essas batatinhas fritas. Eu já comi 137 saquinhos. Compro duas por vez. Uma para agora e uma para quando eu estou na fila esperando para comprar mais duas. Ah, e você? Fala que comer isso faz mal para a sua saúde. E você odeia isso? Está certa. Odeio isso. Eu gostava mais quando você disse que eu gostava. Mas já que disse, eu odeio batatinhas. Isso não faz nenhum sentido. Não certa. Não faz sentido. Não, você devia... Eu devia... Que tal? Não esquece. Essa foi muito boa. Eu posso fazer... Mãe do espelho. Isso aqui do espelho. Está desesperado. Essa foi muito boa. Eu posso fazer... Ele está desesperado por um refrigerante. Perdeu, eu estou aconselhando dele. Perdeu, eu estou aconselhando dele. Perdeu, eu estou aconselhando dele. Mas... Mas isso? Não, não funcionou. Isso é chamado de sarcasmo. Vai lá ver. Vou sim. Vou rapidinho lá em cima pegar meu dicionário. Que tal? Não funciona. Não funciona. Isso não acabou tão bem como eu imaginei. Eu sei o que vai fazer você se sentir melhor. O que mais de exercício? Manda, vamos lá. E um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, três, e um, e um, e dois, três, e um, e um, e um. E um, e dois, 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 e dois E aí? Entendi, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa, tá legal? Tá bom. É só muito chato você ficar fazendo isso aqui, achando que eu tô fazendo alguma... Vocês os russos são tão previsíveis. Não, tô brincando. Não, 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 não. Tá bom, entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa, tá legal? Tá bom. É só muito chato você ficar fazendo isso aqui, achando que eu tô fazendo alguma... Você e os russos são tão previsíveis. Alex é de volta. Isso tá esquisito. Tá muito estranho esse negócio, esse pedaço ter subido. Imagina. Ué, a gente tem que trazer Alex de volta o mais rápido possível. É? É, nós temos sim, só que a gente tem um problema. Eu não sei onde é que tá esse pedaço. Não tem problema, Justin. E mais? Já contaram Alex no último censo? Está tudo certo aqui. Quem tá afim de um filme, irmão? Tá bom, entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa. Tá legal? Tá bom. É só muito chato você ficar fazendo isso aqui, não sei o que eu tô fazendo alguma... Falta, filha do teu pé, então fica a palma. Você e os russos são tão previsíveis. É só que eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa. Tá legal? Tá bom. É só muito chato você ficar fazendo isso aqui, não achando que eu tô fazendo alguma... É isso que eu tô tentando te dizer. Ué, a gente tem que trazer Alex de volta o mais rápido possível. É? É, nós temos sim, só que a gente tem um problema. Eu não sei onde é que tá esse pedaço. Não tem problema, Justin. E mais, já contaram Alex no último censo? Está tudo certo aqui. Quem tá afim de um filme... Tá bom. Entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes... Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa. Tá legal? Tá bom. Eu vou apagar as luzes e se alguém souber onde está o pedaço que falta, é só colocá-lo em cima da mesa e ir embora, sem culpa. Tá legal? Tá bom. É só muito chato você ficar fazendo isso aqui, achando que eu tô fazendo alguma... Acho que tem que eu vou fazer isso. Vocês os russos são tão previsíveis. Por que estão me seguindo? Ah, qual é, Alex? Por que estão seguindo? Estou sempre com você. Vamos, Alex, vamos, vamos. Posso cantar por mais 20 anos. Ei, vocês são muito esquisitos e chatos. Ativar o projetor do campo de força. Somos só os esquisitos e chatos. 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 Um, dois, três e... Pô, se gostaram. Galera, olha. Peteficulso total. Yeah, come on. Pronto, vai decolar. Yeah, despedirão. Ativado, não pode ser teu campo de força agora. Vamos, Alex, vamos, vamos. Posso cantar por mais 20 anos. Ei, vocês são muito esquisitos e chatos. Ela está certa. Somos tão esquisitos e chatos. É todo mundo. Somos tão esquisitos e chatos. Somos tão... Todo mundo. Somos tão esquisitos e chatos. Somos tão esquisitos e chatos. Será que vocês podem cantar de outro jeito? Não, não, não. Se não deu seu jeito aqui. Ah, merda. Esquimiram? Ai, caramba. Olha, é a minha família de verdade. Consertaram o espelho. Ai, caramba. Olha lá. Você está consertando o espelho agora. Alex, vem logo. Antes que a sua família mude de ideia. Alex, vem logo. Nós te pegamos a mão antes de ideia. Vem, Rory. Vamos para casa. Yeah, despediram. Tchau, esquisitos e chatos. Tchau, esquisitos e chatos. Que pena. Você errou. Tchau, tchau, tchau.